São bons programas, agora tudo bem, mas essa fala do Lula, me parece que ou ela é um pouco equivocada, ou ela é extemporânea, ou ela é voltada para dar um recado interno. Por que é um pouco equivocada? Porque burocracia às vezes é necessária para ter segurança, para ter segurança de que nesses programas públicos não haja desvio de dinheiro, não haja uma série de coisas. Então você tem que ter um certo aparato burocrático de vigilância dos recursos, de como eles saem, como eles entram, nem sempre, ainda mais a esquerda que defende a estatização de uma série de coisas, não é uma palavra de ordem muito correta, eu acho. Acho que é uma burocracia, às vezes é necessária, especialmente nesses programas, ela não pode atrapalhar, não pode ser uma burocracia excessiva, não pode ser aquele... Isso você tem que combater a burocracia excessiva, etc. Agora, então eu acho que ela é um pouco equivocada, mas acho que eu senti nessa fala toda, era um recado interno. Tem alguém lá que está atrapalhando, e que o Lula não falou, e que aí ele fala assim, é, não mandem um WhatsApp dizendo que não está fazendo porque o fulano não quer. Quem mandou WhatsApp? Para quem? Aí está estranho, eu achei que essa fala aí foi uma fala voltada para a turma, para os burocratas que trabalham em torno dele, e que alguém lá está aprontando. E aí ele quis dar um... Olha, olha, eu vou começar a te chutar. Foi um recado para ele. Entendi. E você, Cocho? Diego, eu acho que o presidente está sendo muito feliz nos últimos discursos dele. Nesse, por exemplo, ele atingiu o conjunto dos funcionários públicos, que é a burocracia estatal, e a quem cabe controlar, fiscalizar, fazer funcionar as coisas. Se é um problema interno, ele devia dar nome aos bois, mas do jeito que fez, não foi legal. E tem acontecido muito, quando a plateia é muito favorável, como nessa aí, que está todo o pessoal ligado à questão do fome zero, que eu lembro da época em que eu trabalhei lá no governo, é evidente que é muito melhor o presidente falar desses programas, cozinha solidária, nova cesta básica, tudo que possa melhorar a vida da população, mas ele não precisa ficar bravo, sabe? Então, ele está falando muito bravo, muito impaciente. Não é assim. Ele não era assim. Eu acho que está acontecendo alguma coisa estranha com o presidente. Ele precisa se acalmar, sabe? Ele tem que conquistar as pessoas para os planos dele e não atiçar contra ele mesmo, porque vai depender dessa máquina estatal para que esses programas funcionem e tem que contar com os funcionários públicos. Não dá para generalizar a burocracia. Tem que dizer as coisas claramente. De qualquer forma, é melhor ele falar desses assuntos do que falar do ex-presidente. Não é possível que ele continue até hoje, um ano e tanto que ele está no poder, um ano e dois meses já, falando do ex-presidente. Bola para frente, porque essa preocupação dele com a fome, essa é genuína, é autêntica, é sincera. Ele fala daquilo que ele viveu e não quer que o povo brasileiro continue vivendo com fome. Uma das frases nesse discurso aí, que ele falou que até o final do governo dele não quer ver nenhum brasileiro passando fome. Ótimo, esse é um bom objetivo do governo. É isso que todos nós queremos. Agora, maneira nos discursos, porque isso não está ajudando. Ele está muito empolgado com a própria voz. Isso é um perigo. É um perigo. É um perigo.